Votupuranga segue com isolamento social em 53% de acordo com o levantamento feito pelo governo estadual. O número é referente a ontem e colocou Votupuranga em 13º lugar no ranking dos municípios paulistas. E hoje você vai ver no TV o Jornal. Secretaria de Esporte e Lazer de Votupuranga retoma aulas gratuitas de balé, judô, natação e hidroginástica. Frequência dos alunos é baixa, mas cuidados de higiene continuam sendo adotados. E também estão abertas as inscrições para o Enem 2020. E esse ano tem novidades. E ainda você vai conhecer a história do Varal Solidário, que está ajudando muita gente em Votupuranga e foi criado por uma dona de casa aqui da cidade. Também vamos mostrar como você pode participar da campanha Votu Solidária. É agora! A polícia civil já está com o caso da festa deste fim de semana promovida aqui em Votupuranga e vai apurar a parte criminal, já que a realização do evento indo contra a determinação estadual e municipal de quarentena e isolamento social pode ter infringido dois artigos do Código Penal brasileiro. Um que pode gerar pena de um mês a um ano, além de multa, um mês a um ano de prisão, e outro que prevê a detenção de 15 dias a seis meses, além de multa. Ontem, a prefeitura divulgou que foram identificados e autuados quatro músicos, o organizador, o dono da chácara e o responsável pela montagem da estrutura do evento. O organizador tem no máximo sete dias para apresentar a lista de presença dos participantes, com o nome completo e documento de todos, para que seja feito um possível monitoramento daqueles que, por ventura, necessitarem dos serviços de saúde com os sintomas da Covid-19. A prefeitura também divulgou que já tomou as providências para uma representação junto ao Ministério Público. Vamos mudar de assunto, falar agora de solidariedade, porque quem passou pela rua Amazonas, ali pelo centro de Votupuranga, percebeu que tem lá um varal com um aviso para que as pessoas que precisam peguem uma máscara. Essa ideia que tem chamado a atenção e ajudado tanta gente é de uma dona de casa que vamos conhecer agora. Durante esse período de pandemia do novo coronavírus, ações solidárias estão ganhando cada vez mais espaço em todo o país. Em Votupuranga, isso não tem sido diferente, com campanhas para arrecadar alimentos, produtos de higiene e limpeza e tantos outros. A iniciativa da Leliane tem feito a diferença na vida das pessoas. Com a ajuda de pessoas da própria comunidade, a Leliane já distribuiu mais de mil máscaras aqui no centro de Votupuranga. Essa é a prova que a União faz a força. Fazendo o bem, sem ver a pessoa, sem ver a situação, sem ver se ela é um morador de rua, desde que a pessoa se conscientize em usar a máscara. Essa é a nossa prioridade. E para quem gostou e apoia essa iniciativa, ainda dá tempo de ajudar. Faça a máscara, faz um varalzinho desse na frente da sua casa. Não se preocupe se estão vendendo, se estão pegando para jogar fora. Vai ter muita gente falando para você essas coisas. Mas você pensa, é no que? No que o próximo tem que ter conscientização. Se eu preciso, eu vou pegar. Se eu não preciso, eu vou deixar para o meu próximo pegar. Realmente, temos que fazer a nossa parte, né? Como ela está fazendo aí. Parabéns pela iniciativa mesmo, tá? E continuamos falando de solidariedade, porque nesse momento em que nós estamos vivendo, tem sido difícil para todos, mas principalmente para quem está desempregado ou é autônomo e não está podendo trabalhar, viu? A renda zerar, né? Por isso, a campanha Votu Solidária, que tem ajudado muitas pessoas neste período, segue a todo vapor. E você pode fazer parte dessa corrente do bem. Num momento delicado como em que vivemos, surge a solidariedade. É por meio da campanha Votu Solidária que alimentos, produtos de higiene, entre outros itens necessários, chegam a quem mais precisa. Essa campanha da Votu Solidária tem auxiliado não somente o Larcelina, mas todas as instituições de Votu Poranga. É um trabalho magnífico, uma iniciativa exemplar e tem dado resultado muito bom. Porque as entidades, com os recursos que tem, nós não conseguiríamos atender a essa grande demanda. São pessoas que estão desempregadas, nesse momento difícil. Então, essa campanha tem nos ajudado muito a auxiliar essas famílias. O objetivo dessa campanha é que a gente demonstrar para a população de Votu Poranga que tem pessoas com coração bom, com pessoas que queiram ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento tão difícil que a pandemia está causando em Votu Poranga e fazer o bem sem olhar quem. Para a campanha Votu Solidária, estão sendo coletados alimentos não perecíveis e também produtos de higiene. Até o momento, foram arrecadadas de 40 a 45 toneladas em apenas seis semanas de projeto. Cobertores e agasalhos também são arrecadados por meio de parceria com a Unifev. Bom, a arrecadação está sendo tudo de alimento não perecível, produtos de higiene, produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis. E agora uma campanha muito importante com a Unifev. Eu fico feliz dessa campanha por ser colaborador da Unifev junto com cobertores, entrando no frio que a gente vai começar agora. Então, essa parceria foi muito bem feita entre a campanha Votu Solidária e a Unifev. Além das doações, máscaras faciais de tecido, artesanatos e pizzas também são vendidas para contribuir com a ação. Essa venda foi necessitada porque a gente estava sentindo que desde o começo da campanha até o momento, começou a diminuir as arrecadações. Tanto nos mercados, quanto nos pontos de coleta que é espalhado pela cidade. Então, a gente resolveu fazer essa campanha da pizza e da máscara para ter esse dinheiro em caixa, que é a hora que a gente necessitar de alimentos e não ter no estoque, a gente vai até os mercados, até as distribuidoras e compra com esse dinheiro que foi arrecadado nas vendas da pizza e da máscara. E para participar e contribuir com a iniciativa, é bem simples. Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer as doações, que querem ser voluntárias, que a gente precisa muito de voluntários nos mercados. Quem quiser fazer parte dessa campanha, é só vir aqui na Realpec, falar com a Marilza, com o Emerson, que está de portas abertas para toda a sociedade. Eles estão ali na esquina da Pernambuco, com a Tietê, então vai lá. E tem um pessoal que está ficando nos supermercados também. Se você for comprar algo, passe por lá e doe, ajude você também. No próximo bloco, vamos explicar como será o retorno das aulas de balejo, donatação e hidroginástica. E também informações sobre as inscrições do Enem, que estão abertas, viu? Até já! Um homem foi preso nesta terça-feira pela Polícia Militar Rodoviária de Votoporanga. A prisão aconteceu lá na rodovia Euclides da Cunha. A perseguição teve início aqui em Votoporanga e terminou em Tanabi, com o apoio de outras unidades, inclusive do helicóptero Águia da APN. Ao ser interceptado perto de Tanabi, a polícia encontrou 360 quilos de maconha e 1 quilo de skunk. Ainda foram divulgados, ainda, perdão, não foram divulgados os detalhes de onde vinha e para onde ia essa droga. Vamos para a previsão do tempo? Porque uma nova frente fria avança sobre o Brasil. Notícia boa para quem gosta desse tempo, um pouco mais frio, né? E tem que se agasalhar quando for sair de casa, principalmente de manhã e retornar à noite. A gente segue com previsão de chuvas aí para o período da tarde, da noite e amanhã aqui para Votoporanga e também para toda a região. Máxima aqui em Votoporanga, 26 graus, mínima de 17, alcançada ali no início da manhã, por volta das 6 da manhã. Sebastanópolis do Sul, máxima por lá de 29 graus. Vale de gentil, vai fazer um pouco mais frio que as outras cidades, tá? 24, de acordo com o portal Clima Tempo. E olha só, quem faz aulas de balé, judô, natação e hidroginástica pela Secretaria de Esportes e Lazer daqui de Votoporanga vai retornar às atividades presencialmente. É que foi publicado o novo decreto que traz todas as orientações. Por isso, nós vamos chamar a Yasmin que tem para a gente as informações. Boa noite, Yasmin. Quando voltam as aulas e como vai ser? Oi, Wender. Boa noite para você. Boa noite também para todo mundo que nos assiste. Olha, a Prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vem retomando aí gradativamente, durante esta semana, algumas atividades que são desenvolvidas no Complexo Esportivo Mário Covas, na região norte da cidade, no Complexo Esportivo Vitorul Garcia Jorge, nas Paineiras e no CSU, Centro Social Urbano, na região sul de Votoporanga. Balé, judô, natação e hidroginástica são aí as modalidades que voltaram, que estão voltando às aulas. Esse retorno das aulas segue as normas do Decreto Municipal de número 12.306, publicado no dia 4 de maio de 2020, um decreto recente, que regulamenta o uso seletivo de equipamentos sociais e esportivos, públicos e privados, e da outras providências, como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara pelas pessoas em qualquer atividade que elas façam fora de casa. A Secretaria de Esportes e Lazer cumpre aí a regulamentação, né, que permite que a população realize práticas esportivas individuais, desde que com os cuidados necessários. Quanto às atividades coletivas e também aquáticas, é preciso que seja respeitada uma área mínima de 4 metros quadrados por pessoa. Os locais onde ocorrem as aulas são higienizados, bem como as escadas, corrimãos, maçanetas, balcão, barra de hidroginástica, materiais de aula, são todos desinfectados. A cada aula, as equipes de limpeza higienizam esses materiais e os professores e instrutores também estão utilizando luvas e máscaras. Uma informação que temos recente é que as aulas ainda estão com uma frequência baixa de alunos, em torno de 25%, mas mesmo assim, todos os cuidados estão sendo tomados para evitar aí a disseminação do novo coronavírus. Wender, volto com você. Muito obrigado pelas informações. Yasmin, para você que vai fazer a aula, então, já está sabendo, tá? E agora vou falar com você que vai fazer o Enem este ano. O governo anunciou que a avaliação vai ser aplicada no segundo semestre. Tinha-se dúvidas quanto a isso, né? E as inscrições, inclusive, já foram abertas. E para você não perder o prazo, o Antônio tem algumas informações. Vamos falar com ele? Boa noite, Antônio. Seguem até quando as inscrições? Oi, Wender, boa noite para você. Boa noite a todos. As inscrições seguem até o próximo dia 22 de maio. O Exame Nacional do Ensino Médio este ano tem novidades. O candidato pode escolher realizar a prova de forma impressa meio tradicional ou de forma digital. Escolha essa que deve ser preenchida no ato do formulário, no ato de preenchimento do formulário, que não poderá ser modificada mais tarde. A versão impressa, Wender, está prevista para acontecer, a versão impressa das provas está prevista para ser aplicada nos dias 1º e 8 de novembro. Já a forma digital está prevista para acontecer nos dias 22 e 29 de novembro. A estrutura dos exames será a mesma, compostas por quatro provas objetivas, com 45 questões cardas, e uma redação em língua portuguesa. Além disso, o candidato deverá selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Sobre a acessibilidade, a política de acessibilidade e inclusão do INEP visa dar atendimento especializado aos participantes que necessitaram. Wender? Muito obrigado, Antônio. Neste ano, vai ser obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que vai ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e precisa ser pago até o dia 28 de maio. Então, muita atenção a esse prazo, em 28 de maio, tá bom? Na nossa página no Facebook, você pode rever todas as notícias do TV ou Jornal, vai lá. O endereço é facebook.com.br rádio e TV Unifev. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri